Olá, tudo bem pessoal? Muita gente me pergunta como eu passei para concurso de TI, quais foram as técnicas que eu utilizei, o que eu fiz. Bom pessoal, certamente para estudar para concurso público nos dias atuais, óbvio que você precisa de técnicas, precisa otimizar o seu aprendizado, precisa melhorar a sua percepção, a sua técnica, melhorar o seu modo de ver o conteúdo, de você decorar o conteúdo, de você entender o conteúdo. Somente lendo ali na força bruta, ali no modo raiz, funciona pessoal, mas você tem que ter eficiência nos estudos. Por isso que os mapas mentais, beleza, são ferramentas poderosas que eu utilizo sempre, que eu sempre utilizei durante meus estudos para TI e me fez passar em mais de 10 concursos públicos. Então, eu resolvi disponibilizar os meus mapas mentais, eles estão prontos, eles foram elaborados no software XMind. Se você quiser acessar agora mesmo, deixei à disposição para download, o link está aí na descrição desse vídeo e nos comentários, confira só o melhor mapa mental de TI com diversos assuntos, os assuntos que mais caem em provas. Beleza pessoal? É de graça Rodrigo? Não existe almoço grátis pessoal, acessa o site para maiores informações, tá bom? Fico por aqui, até o próximo vídeo, bons estudos, fui!